Fala rapaziada, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo diferente com vocês Hoje tem convidado e hoje nós vamos fazer um Gustaflix aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um episódio de Gustaflix aqui no canal Bruno Clash Muito obrigado Bruno pelo convite e hoje a gente vai botar a mão na massa Vamos explicar os Brawlers e Snipers que são os que mais demandam habilidade pra você jogar dentro do Brawl Stars Já expliquei no canal mas hoje eu vou dar aqui um resumão e passar tudo a limpo os modos como você vai usar e como você vai acertar os tiros É isso aí rapaziada, vocês aqui vão ter uma aula muito top dos Brawlers Atiradores A gente tá até brincando aqui em Sniper americano amor, porque é só snipada na cabeça Balita na cabecita Não é balita, é supositório Bruno É verdade, supositório nesse caso Bom é isso, a gente vai jogar aqui Gustavo tá aí com a nossa queridíssima Essa é Zika hein Gustavo Essa é E pra você que não conhece ó Essa série Gustaflix é uma série que eu faço no meu canal Eu explico como você vai jogar com todos os Brawlers em todos os modos Também trago dicas de todos os modos Falo de balanceamento, atualização, dois vídeos por dia É isso Tá aqui embaixo na descrição o link do Gustavo Depois você vai lá e faz o Gustaflix Isso aí E é isso Se você tá vindo do canal Bruno Crash, comenta no vídeo que eu tô gravando com o Bruno É isso aí Supositório Boa Então o Gustavo tá aí com a Piper, eu tô com o Brock E o nosso amigo Chupacu Tá com o Dynamike ali mano, da hora, da hora, gostei É o mito É o mito Bom, vamos parar de falar e vamos jogar né Então, acho que já tá na hora Vamos lá então, vamos ver o que vai dar É isso aí, vamos lá então É isso aí, já vamos Vamos lá E seguinte, vamos começar a explicar esses Brawlers né Vamos começar por qual, Piper ou Brock? Piperzona que é a sua né, pra gente passar A Piper é a Zika né Você quer a Piper? Então beleza Ela é um personagem que cara, nesse meta, é um dos mais difíceis de você subir Ela só tem destaque no caçar estrelas Ela até tinha no pique-gema como mid, carregadora Mas tá difícil Ela, o buff, o Leon tá tão forte, mas tão forte Que tirou qualquer brilho que a Piper já teve Então, tá realmente difícil usar ela ultimamente Mas Bruno, se você quiser também dá pra upar no combate Tem os mapas Mil Lagos, Encrenca em Dobro e também Pedra Queimada Que ela funciona Eu não recomendo você jogar em outros mapas Porque como você precisa de um campo bem aberto Você não vai ter isso em outros, tá? Então é importante você se atentar O combate, se você usa os mapas ao seu favor É uma vantagem muito grande Então gente, presta atenção nisso E a ult da Piper, pelo contrário do que muita gente acha É uma ult pra você fugir do seu adversário Ou você quebrar a parede se não tiver nenhum carregador de parede no time adversário E aí ó, a dica suprema da Piper, Bruno E também isso se aplica pro Brock É você atirar na maior distância possível Porque quanto mais longe você tá do seu adversário Maior vai ser o seu dano, entendeu? Sim, sim, boa É, pra você é mais interessante que esteja mais longe Isso E também, por ser um Brawler muito frágil Ela morre muito fácil Não tem porque você se aproximar do seu adversário em momento algum Se alguém começar a se aproximar de você Você tem que andar na direção oposta E como você vai te acertar os tiros dela Não é no auto-fire Se você usar a automira, você vai errar Um abraço É, ó Se você usar a automira, você vai errar Bota isso na sua cabeça, menino Que aí você vai jogar de parede bem Tá bom? Pior que é mesmo, rapaziada Isso aí não adianta muito não A não ser que aquele momento tá do lado do cara Tá de pertinho, mano Aí pode até arriscar Mas não é o mais indicado, né? Ó, um momento que eu recomendo Você usar a automira com ela É assim que você sair da ult Que você, sei lá, estiver escapando de um inimigo Você usa a automira E aí você corre de alguém Entendeu? E aí você provavelmente vai acertar Agora, dica de Se quiser acertar alguém realmente Você mira o supositório dela Tipo, mais ou menos uns 15 graus em relação à pessoa E aí você mira e atira, fio Que é sucesso Sucesso total, né? Olha lá Show de bola O chupacu é um craque Chupacu é um craque Muito bom Vai tirando aqui Ninguém segura chupacu É absurdo, é absurdo Moleque é absurdo Mas é isso Vamos lá então Vamos mais uma, né? Então pra ver como que é Vamos lá então, pessoal Mais uma? Vamos lá, vamos lá Só vamos Bom Falar do Brock agora, né? Brockzão Agora é a hora do Brockzão É um dos que eu mais gosto também, viu? Cara Eu gosto pra caramba dele também É muito divertido jogar o de Brock E é um personagem que Também é o mesmo esquema da Piper Você vai manter a maior distância possível Porque você quer ficar vivo E você quer acertar o seu adversário De uma distância que ele não te acertaria E essa que é a vantagem do Sniper Não adianta você ficar Numa distância normal Porque senão Cara Vale mais a pena Se pegar um coach Um ricochet, né? É verdade, é verdade Pode crer Esse aqui é pra jogar de longe, né? A ideia que você está falando é isso Esse aqui é pra jogar de longe E meu Dá muito certo Bom Os modos que você vai usar o seu Brock É o modo roubo Ele é bom pra quebrar parede Ele também tem Destaque em alguns mapas Poucos mapas do Futebron Poucos mapas Mas você ainda assim consegue usar ele E Brunão A ult dele A ult é importante Quebra a parede Isso Quebra a parede Pra você estar Deixando o caminho mais vivo Tipo assim Que eu estou fazendo Não a morte Isso Mas você tem que É Você fica um pouco mais seguro Tá? Não precisa ser tão Você luta E aí você pode fugir pra trás Porque a ult dele Vai no lugar que você designou De qualquer forma Então você luta E anda pra trás Sim, sim Ah, entendi Então não tem problema contra a ult Matei e morri Isso Agora Uma dica de snipers é Sempre que você está com pouca vida Você recua Recupera E aí depois que você recuperar a sua vida Você volta pro campo de batalha Não vale a pena Se ficar Se expondo A altos riscos É Aqui ó Tamo conseguindo Controlar bem Esses caras Peguei o crow Peguei o crow Então meu Você tem que mirar Onde você acha que ele vai estar E geralmente você acerta Vai por mim E pior que é mesmo E fica mais gostoso Quando você faz isso Você sente tipo um sniper A gente falou brincando Mas se sente um sniper Não, ele é um sniper Ele é Porque é absurda a diferença que faz Mata, 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 mata Bruno, mata Bruno, mata Vai, vai Auto Fire Bruno Pelo amor de Deus Nossa, a gente ganhou graças a Deus Ganhamos, ganhamos Nossa Ganhamos, ganhamos E o Gustavo Foi o crack do jogo Nossa, mas você me deu assim Um ataque cardíaco Meu Deus Fortes emoções Fortes emoções Tô aprendendo com o Gustavo Fortes emoções Tô aprendendo com o Gustavo Eita Foi fortes emoções Foram fortes emoções Mas deu bom Deu muito bom É isso Um vídeo de dicas pra vocês aqui O Gustavão Passando várias dicas Vamos lá Vamos mais uma então Só partiu Só vamos É isso aí Então bora lá Mais uma né Gustavo Vamos lá Bora lá então Olha lá Ó Eu não terminei de falar Onde que o Brock é bom né Então você vai estar usando Ali os mesmos mapas De combate que a Piper Que é Encrenca em dobro Também você vai ter Pedra queimada E você também tem Mil lagos E aí Bruno Você também consegue usar ele Em alguns mapas Do Pique Gema Nesse meta ele tá melhor Que o Ricochet Pra grandes mapas Por causa da abertura Então ele consegue Acertar mais fácil O tiro E a vantagem do Brock É que ele tem O mesmo dano De longa e curta distância Então se você Por algum motivo Se aproximar Do seu adversário Você ainda consegue Dar uma Ter um Tem um reforço né A Piper não Você tem que correr Se alguém se aproximar De você Você corre Entendeu É assim que funciona Dá uma fugida Que é melhor É melhor Vamos lá Pou Bateu Olha lá Alexa Alexa Play Spotify Vamos lá É o robô da Amazon Ai meu Deus Vamos lá Vamos lá Bruno Tem que controlar o jogo Não morre Esse é o mais importante Dos snipers Quando você tá jogando O cassa estrela Ai 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 Saco Katsu Playman Nádia Fica vivo Vamos lá Fica vivo Vamos lá Que tá empatado Esse negócio aqui Vou ter que quebrar Essas paredes aqui Boa Isso aí E ai você consegue usar A ult da Piper Pra tá arrombando o mapa Né Vamos lá Vamos lá Por que não Não é mesmo Por que não Vamos lá Por que não Tem que pegar esse broc meu Esse broc adversário ali Tá causando pra caramba Ai tentei quebrar ali Pegar o cara ao mesmo tempo Mas Não Você fez bem Que você conseguiu ainda Dar uma destruida naquela parede Eu tava precisando Pegou eu Vamos lá Vamos pra cima 37 segundos Já deu um danãozão ali De leve Consegui É só a gente não morrer Beleza 11 a 9 Cara tá extremamente acirrado O problema É que nos 15 últimos segundos A gente vai levar pressão É virar uma doideira Eles vão vir pro tudo ou nada Isso é um perigo Dá na mic ainda Hum É E eu preciso pegar a minha ult Entendeu Porque Ó Ainda bem que ele outou Ai pegaram eu Nossa Nossa Pelo amor de Deus Bruno Os dois vieram em mim Fique vivo Vamos lá Vamos ficar vivo O importante é você ficar vivo Nesse momento 5 segundos Fique vivo Só fique vivo É nóis Vamos ficar vivo Vamos ficar vivo Isso Isso Empatamos 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 Tá bom Tem problema não Tem problema não É isso Aquela hora que a estrela do desempate Faz uma diferença Sim Exatamente Você viu Você viu A estrelinha do desempate Eu curto bastante O Gustavo Joga com o Brock também Você falou do Jim Grab Eu também tô usando o Jim Grab Às vezes cara Quando eu deixo ele bem ofensivo Ajuda bastante cara Sim Ele é muito bom E outra coisa Bruno Que eu acho legal pontuar É que assim Provavelmente A gente vai ter uma mexida Nos snipers Não tem nada confirmado Num próximo balanceamento Isso é uma suposição minha E se isso realmente acontecer A gente ter um buff na Piper Nossa Ou qualquer coisa desse tipo Imagina a gente ter Um meta de snipers É meu sonho Nossa Então É bom a galera Ficar realmente de olho Nesse vídeo Entender a mecânica deles Pra poder usar Porque se eles realmente É Se ficar muito forte Cara Tem um mapa Que você usa Dois snipers E por exemplo Um brawler agro Tipo a Nita E você consegue dominar O jogo inteiro Exatamente Entendeu Essa é a ideia Bom rapaziada Então é isso aí Vocês viram aqui Esses brawlers Muito fortes E que dá muito bom Pra gente aí Então aproveitem as dicas Do Gustavo Façam Gustaflix Lá no canal dele também Gustavo Gostei das dicas Cara É Valeu Bruno É verdade Valeu você ter chamado Ter dado a oportunidade Aqui de fazer um Gustaflix Pra galera conhecer É isso aí E também aprender Junto com tudo isso É verdade Show de bola Então cara Querem aprender Vai lá no canal do Gustavo Eu vou lá direto também Pra aprender Porque é muito top Com certeza A gente vai melhorar Nosso jogo aí Então é isso Espero que vocês tenham curtido E que sua gameplay Também melhore Assim como eu também Estou tentando melhorar Vendo aí os vídeos do Gustavão Valeu Gustavo Valeu Bruno Tamo junto Quem for no canal Deixa a hashtag Supositório Falou Meu Deus Então é isso galera Um abraço Tamo junto É nóis Fui Fui E aí E aí E aí Obrigado.